Eu vou te levar para dançar um forró Levantar poeira, sanfondeira, rocha o nó Eu vou te levar para dançar um forró Levantar poeira, sanfondeira, rocha o nó E hoje vou dar virote, vou namorar Vou dançar coladinho pra lá e pra cá Hoje vou dar virote, vou namorar Vou dançar coladinho pra lá e pra cá Vem jogar pro vaqueiro na reboladinha Ou vem na macetada que eu vou na botadinha Joga pro vaqueiro na reboladinha Ou vem na macetada que eu vou na botadinha Joga pro vaqueiro na reboladinha Ou vem na macetada que eu vou na botadinha Joga pro vaqueiro na neboradinha Ouvindo a macetada que eu vou na botadinha E cede o Vão Moraes ao Vipinho, vem, vem Chama Paredinha Tenebrosa, meu parceiro Eric E eu vou te levar para dançar um forró Levanta a poeira, sanfoneira, rocha o nó E hoje vou dar virote, vou namorar Vou dançar coladinho pra lá e pra cá Hoje vou dar virote, vou namorar Vou dançar coladinho pra lá e pra cá Vem, joga pro vaqueiro na neboradinha Ouvindo a macetada que eu vou na botadinha Joga pro vaqueiro na neboradinha Ouvindo a macetada que eu vou na botadinha Joga pro vaqueiro na neboradinha Ouvindo a macetada que eu vou na botadinha Joga pro vaqueiro na neboradinha Ouvindo a macetada que eu vou na botadinha Chama, vem, vem, vem O nome dele é Cristian Teclas Chama o Sérgio Moraes ao vivo Doutor Gilberto Júnior Lava Jato Curica Isso, isso que eu gosto de fazer Isso que me dá prazer Vai beber, é beber E tudo que eu penso e faço Não vejo a hora de estar com você Quando estou do seu lado Tudo fica lindo e bem mais diferente Um gosto de quero mais Que mexe com minha mente E já dizia meu papai Que cachaça e rapariga é viciante demais E já dizia meu papai Que a putaria tá solta e ser solteira é bom demais E já dizia meu papai Que cachaça e rapariga é viciante demais E já dizia meu papai Que a putaria tá solta e ser solteira é bom demais O nome dele é Cristian Teclas Isso, isso que eu gosto de fazer Isso que me dá prazer Vai beber, é beber E tudo que eu penso e faço Não vejo a hora de estar com você Quando estou do seu lado Tudo fica lindo e bem mais diferente Um gosto de quero mais E mexe com minha mente E já dizia meu papai Que cachaça e rapariga é viciante demais E já dizia meu papai Que cachaça e rapariga é viciante demais E já dizia meu papai Que a putaria tá solta e ser solteira é bom demais Chama na bota, menino, vem, vem, vem Chama na bota, menino, vem, vem, vem E sede o Vamoraes ao vivo Bola minha vaqueira, ama Tô chegando grandão pra cuidar do teu coração Mas calma vida, não chora não Eu sei que o teu ex foi o maior vacilão Mas calma vida, que eu tenho a solução Em vez de você, fica pensando nele Ah, que caime, senta em mim Que botou de frente, botou de lado Fica em mim, senta em mim Eu boto de frente, botou de lado Fica em mim, senta em mim Eu boto de frente, botou de lado Fica em mim, senta em mim Eu boto de frente, botou de lado Chama na bota, menino, vem, vem, vem Doutor Gilberto Júnior Lava jato do Curica Bora Christian Teclas Tô chegando grandão pra cuidar do teu coração Mas calma vida, não chora não Eu sei que o teu ex foi o maior vacilão Mas calma vida, eu tenho a solução Em vez de você, fica pensando nele Ah, que caime, senta em mim Eu boto de frente, botou de lado E caime, sentei em mim Eu boto de frente, botou de lado Fica em mim, sentei em mim Eu boto de frente, botou de lado E caime, sentei em mim Eu boto de frente, botou de lado Xoblo Rasga Bem que minha mãe falou Que tu não era pra mim Mas teu jeito de safada Me dando unhada Me deixou doidinho Tu senta, depois vai embora Se fala em namoro, tu foge de mim Eu besta, caiu no teu jogo Acredito que um dia tu vai me assumir Bandida, tu fudeu com a minha vida Bem que minha mãe falou Bandida, para com essa putaria E aprende a me dar valor Bandida, tu fudeu com a minha vida Bem que minha mãe falou Bandida, para com essa putaria E aprende a me dar valor Tu não é o meu amor Bem que minha mãe falou Que tu não era pra mim Mas teu jeito de safada Me dando unhada Me deixou doidinho Tu senta, depois vai embora Se fala em namoro, tu foge de mim Eu besta, caiu no teu jogo Acredito que um dia tu vai me assumir Bandida, tu fudeu com a minha vida Bem que minha mãe falou Bandida, para com essa putaria E aprende a me dar valor Bandida, tu fudeu com a minha vida Bem que minha mãe falou Bandida, para com essa putaria E aprende a me dar valor Tu não é o meu amor Bora, Cristian, tem a classe Bandida, para com essa putaria E aprende a me dar valor Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente Quando cê mente Na minha cara Pra ter uma hora de cama suada Recebo a cada visita Se não gostar de mim Cê gosta é da conquista E agora como eu fico nessa casa Com um sorriso, um choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Colo meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Eu preciso aprender a falar um pouco Eu preciso aprender a falar um pouco Pra encerro gostoso Calma, deixa eu respirar um pouco Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente Quando cê mente Na minha cara Pra ter uma hora de cama suada Percebo a cada visita Se não gostar de mim Cê gosta é da conquista E agora como eu fico nessa casa Com um sorriso, um choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cê vem aqui, me acostuma errado Colo meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Pra encerro gostoso Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso, um choro no rosto E agora como eu fico nessa casa Com um sorriso, um choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Colo meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Pra encerro gostoso Cê vem aqui, me acostuma errado Cê vem aqui, me acostuma errado Eu conheci uma americana lá na vagueja Ela falava comigo e eu não entendia nada Na minha cabeça ela só queria forrosar Não deu outra, tomei uma e chamei pra dançar Ela dizia assim Ela dizia assim Música Christian Teclas Música Na minha cabeça ela só queria forrosar Não deu outra, tomei uma e chamei pra dançar Ela dizia assim Ela dizia assim Música 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 Olha preste atenção Música 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 Doutor Gilberto Júnior, chama Eu disse, ei, gatinha, me diz onde tu tá Tô lavando meu carro pra sujar pra te pegar E abrir o porta-malas naquele mesmo bar Vem saforró furando é dois pra lá e dois pra cá Eu disse, ei, gatinha, me diz onde tu tá Tô lavando meu carro pra sujar pra te pegar E abrir o porta-malas naquele mesmo bar Vem saforró furando é dois pra lá e dois pra cá É no meu bobola que a gente fica junto e dá virote até umas horas No meu bobola, é no meu bobola No ar bem geladinho, no escurinho, nós namora No meu bobola, no meu bobola Que a gente fica junto e dá virote até umas horas No meu bobola, é no meu bobola No ar bem geladinho, no escurinho, nós namora No meu bobola Chama, chama, Christian Perklas Brassão 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 E hoje tem pressão, e eu não abro mão Eu vou pro interior, vai ter curtição Depois de uma semana de muita ralação O chefe reclamando, vai! E hoje tem pressão, e eu não abro mão Eu vou pro interior, vai ter curtição Depois de uma semana de muita ralação O chefe reclamando, chama V.I. E hoje tem pressão, e eu não abro mão Eu vou pro interior, vai ter curtição Depois de uma semana de muita ralação O chefe reclamando, não aguento mais não E hoje tem pressão, e eu não abro mão Eu vou pro interior, vai ter curtição Depois de uma semana de muita ralação O chefe reclamando, vem! Baby, fangam, cagam Eu disse o bode que pute, ma Oh, lockdown, oh, lockdown, oh, lockdown Eu, 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 eu Chama! 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 Bete! Puta rara, puta mexicana Puta rara, puta mexicana Ela vem na canvalgada toda tatuada Puta rara, puta mexicana Puta rara, puta mexicana Ela vem na canvalgada toda tatuada Puta rara, puta mexicana Puta rara, puta mexicana Eu saí do Brasil queria algo diferente Encontrei uma raba que mexeu com a minha mente Ela senta gostoso e não fala que me ama Me apaixonei pela raba da mexicana Eu saí do Brasil queria algo diferente Encontrei uma raba que mexeu com a minha mente Ela senta gostoso e não fala que me ama Me apaixonei pela raba da mexicana Ela vem na minha lombada toda-chérieur Resga! Sério, vamos lá, já ao vivo! Mexicana, puta rara, puta mexicana Ela vem na cavalgada toda tatuada Uma Eventzineira, puta rara, puta mexicana Ela vem na cavalgada toda tatuada Uma Eventzineira, puta mexicana, puta rara, infused Dan pumping, ch감을 simp dort Come on doing some soundtrack to进 Eu saí do Brasil, queria algo diferente Encontrei uma raba que mexeu com a minha mente Ela se tá gostoso e não fala que me ama Me apaixonei pela raba da mexicana Eu saí do Brasil, queria algo diferente Encontrei uma raba que mexeu com a minha mente Ela se tá gostoso e não fala que me ama Me apaixonei pela raba da mexicana Ela vem na cavalgada, toda tatuada Ela vem na cavalgada, toda tatuada Puta rara, toda mexicana Puta rara, toda mexicana Ela vem na cavalgada, toda tatuada Puta rara, toda mexicana Puta rara, toda mexicana Toma, 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 toma Tá mexicana Chama na praça, chama no piseu, menino E sede o Van Moraes ao vivo Paredinha Tenebrosa, meu parceiro Eric Doutor Gilberto Júnior, Alô Marquinhos Feira Hoje você na minha cama, a conversa é outra Vou te deixar bolado, vou tirar sua roupa Tu me pede com força daquele jeitinho E hoje no escurinho vai ter meu vizinho Tu me pergunto, eu faço no meu vizinho Gostou de leite, toda vontade é pop Eu faço no meu vizinho, com amor e carinho Nós dois no escurinho Seu corpo soado é você por cima de mim Quando eu te encontrar é sequência de lábio, sim Seu corpo soado é você por cima de mim Quando eu te encontrar é sequência de lábio, sim Chama no piseu, chama na pressão Vem, ah, 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 swing, swing, swing E sede o Van Moraes ao vivo Hoje você na minha cama, a conversa é outra Vou te deixar bolado, vou tirar sua roupa Tu me pede com força daquele jeitinho E hoje no escurinho vai ter meu vizinho Quando eu me pergunto, eu faço no meu vizinho E vocêチャンネル Me pergunto, eu faço no meu vizinho Quando tu vais mexer, eu faço no meu vizinho Do you know what it takes to say to me Oh, you could be better than me